New Scorpio M New Scorpio M Por que você vê que o valor é muito alto? É que eu não tenho nada. É que eu tenho nada. Não tenho nada. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. É que eu tenho que fazer isso. Sim, eu tenho que fazer isso. Já tenho aqui. Consegue. XUV. Esse é o mesmo zero. Não há nada. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada.